Muitas bandas na história do heavy metal ficaram conhecidas não só por grandes álbuns lançados, tecnicamente falando, musicalmente falando hoje, considerados grandes clássicos da história do metal, mas também ficaram muito conhecidas por capas de seus discos. Isso foi uma parceria histórica entre essas bandas e os artistas que faziam essas capas. Por exemplo, o que seria do Judas Priest sem o Doug Johnson, que fez a capa do Screaming, Turbo e o Defenders of the Faith. Tem o Larry Carroll, que também trabalhou com o Slayer. Michael Whelan, que fez capas tanto para o Obituary como também para o Sepultura. O Eddie Rappica, com trabalhos tanto para o Nuclear Assault e para o Megadeth. E as duas maiores parcerias que eu considero na história da música, o Vincent Locke com o Cannibal Corpse e o Derek Riggs com o Iron Maiden. O que esses desenhistas têm em comum é que eles faziam capas apenas para uma banda, no máximo talvez ali duas, como foi o caso do Eddie Rappica para o Megadeth e para o Nuclear Assault, mas em tese eram poucos artistas com quem eles trabalhavam. Mas, recentemente, nos últimos anos, a situação inversa tem acontecido, e hoje é um vídeo do Detector de Metal para falar sobre um artista que tem ganhado grande repercussão com esta forma, digamos assim, de reconhecimento. Saudações, Redbengas! Gustavo aqui, hoje, para falar de um artista israelense chamado Eliran Cantor. Ele que tem ficado cada vez mais conhecido só pela sua técnica artística, mas também por estar estampando cada vez mais bandas de heavy metal de todos os estilos. Nascido em Batiam, em Israel, no dia 13 de setembro de 1984, o Eliran é um artista e ilustrador que hoje reside em Berlim, na Alemanha. A data que ele se mudou para lá é imprecisa, mas sabe-se que em 2005, quando ele tinha aproximadamente 21 anos de idade, ele foi contratado por uma empresa de publicidade para fazer campanhas artísticas voltadas para grandes empresas como a Visa e a Renault. Nesse meio tempo, ele também passou a fazer arte para capas de bandas de metal, já que ele curte muito o estilo, mas ele começou fazendo bandas pequenas não tão conhecidas, né? Podemos traçar aí e em 2006, Eliran pediu demissão da empresa na qual eu estava trabalhando e passou a focar exclusivamente a criação de capas para bandas de heavy metal. Eliran já produziu mais de 175 capas de bandas de metal dos mais variados estilos, Doom, Death, Thrash, Power. Entre essas bandas, as mais famosas com quem ele tem trabalhado nos últimos anos, tem sido o Testament, o Soulfly, o Venom Prison, o Crisium, Gaeria e, mais recentemente, ganhou ainda mais repercussão mundial por fazer a capa do novo disco do Halloween, um disco que tem sido muito aguardado pela comunidade do metal por ser o disco de reunião do Halloween. E estima-se que, com toda essa sua repercussão de estampar a capa de várias bandas do meio do metal, inclusive agora com o Halloween, um dos seus maiores trabalhos da sua carreira, facilmente falando, ele esteja com a sua agenda lotada até o final de 2022. Ou seja, ainda vamos ter muito Eliran estampando as capas de muitas bandas de metal por aí. Falando um pouco da arte em si, o rapaz chama a atenção por criar uma coisa do zero, utilizando talvez a pintura, tinta e não aqueles elementos de montagem gráfica que a gente vê muito aí com vários designers fazendo aí no meio. Percebe-se que a sua arte é toda feita à mão e com detalhes trabalhados e pensados cautelosamente. Eu diria que seja talvez uma junção de aquarela com alguma outra técnica. Eu não tenho muito conhecimento sobre. E é por isso que eu convidei o Ivan Freire, tatuador do estúdio Metal Dog Tattoo, para comentar um pouco. Ele que é do ramo, já tem anos de experiência com desenho, ilustração e também fazendo tatuagem. Ele que aceitou o convite do Detector de Metal, já é parceiro. Eu fiz uma tatuagem no próprio Metal Dog Studio, em que ele trabalha. Tem vídeo aqui no canal, ele já é brother, já é de casa e topou falar um pouco sobre algumas capas que eu mandei para ele, para ele comentar um pouco sobre técnica, tons de cores, paletas e tudo mais. Então ele é a pessoa mais ideal para comentar sobre isso. Então vai que é tua, Ivan. A capa do Testament traz uma composição bem mais simétrica e central. Todos os elementos estão posicionados no centro da composição. A escolha da paleta de cor aqui traz esse aspecto bem sombrio. Muito foda, trabalho muito foda. Bom, aqui no trabalho do Crisium, ele também faz uma composição bem dinâmica. E a parte mais interessante, o ponto alto dessa composição para mim, é o uso de pinceladas bem abstradas também, que ajuda a trazer bastante movimento para a composição como um todo. O uso também de cores quase opostas, aqui o vermelho e o azul, fazem com que o centro de interesse fique nessas três personagens, o que é um uso excelente de técnica de composição. A capa do Bloodbath, para mim, é bem intrigante. Não parece uma escolha muito óbvia para uma capa de um disco de metal, pela composição mais estática. E o que é bem interessante, porque ela não parece dizer muito de cara, mas ela meio que te convida a olhar mais de perto o que está acontecendo na cena. E quando você vê essas moscas saindo desse berço, causa uma sensação bem assustadora. Por algum motivo, ela também me lembra um pouco a capa do Images in Words. Acho que por causa da escolha da paleta de cores, talvez pela cama também, mas é um trabalho bem intrigante, bem sombrio também. Bom, essa capa do Halloween traz uma composição bem dinâmica, cheia de linhas diagonais, o que é bem interessante porque traz bastante movimento para a composição. Ele usa aqui umas pinceladas bem soltas, é uma pintura digital que tenta, na minha opinião, evocar o mesmo efeito da pintura óleo. E, para mim, tem tudo o que uma capa de metal precisa ter. Me lembra um pouco as composições barrocas, de cenas de batalha e tal. Lembra um pouco o trabalho do Rubens. Acho fantástico, um trabalho fantástico. Segundo o que se conta na internet, Eliran Cantor, ele é autodidato, ou seja, ele aprendeu sozinho, né? E podemos também destacar um dos hábitos da sua carreira, é ter uma, digamos assim, uma exposição, né? Com todas as suas capas, ou pelo menos algumas delas, sendo expostas no Back in Open Air 2019. Na edição que eu estava lá, mas, infelizmente, acabei não tendo tempo e disponibilidade para visitar essa exposição com as capas, com as artes que o Eliran fez até aquele momento. E, como eu falei, ele já está com uma agenda lotada até o final de 2022. Quais outras bandas ele deve estampar em capa? Testament, novamente? Crisium? Quem sabe o novo álbum do Crisium? Bom, deixe aí nos comentários o seu palpite sobre os próximos trabalhos e para quem deve ser os próximos trabalhos do Eliran. E conte-me também aqui nos comentários o que você acha desse lance de um só artista estar fazendo capa para um monte de gente. Você acha que isso acaba perdendo a originalidade de cada artista e tornando as bandas muito iguais, parecidas entre si? Você acha também que isso possa, talvez, atrapalhar o surgimento de novos nomes no cenário do design, das ilustrações, das capas de álbum? Enfim, são indagações. Eu quero ouvir vocês, o que vocês acham sobre tudo isso. Então, comente aqui embaixo. E antes de terminar esse vídeo aqui do Detector de Metal, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma pesquisa que eu estou realizando para o meu TCC sobre podcasts. Eu quero saber o que você acha sobre podcasts, como seria um podcast ideal para você sobre Heavy Metal. É para o meu TCC, mas também para o futuro novo podcast do Detector de Metal, beleza? Então, é uma pesquisa bem simples. Em cinco minutinhos você responde. O link está aqui na descrição, beleza? Pelo próprio Google. Você só faz clicar, vai abrir uma nova aba. Se você estiver vendo pelo celular também, vai abrir o seu navegador do celular. Você responde lá rapidinho e as respostas já ficam registradas, beleza? Muito obrigado. Conto com essa participação de todo mundo aqui na pesquisa. Vejo vocês nos comentários e no próximo vídeo do Detector de Metal. Valeu, falou. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri